Olha aí, policiais da Cavalaria prenderam um suspeito pelo crime de tráfico de drogas do bairro Pedregal, aqui em Cuiabá. Várias porções de drogas estavam com o traficante. Vamos conferir mais uma reportagem sobre droga. Central de Flagrantes, Cuiabá e as guarnições da Cavalaria prenderam um suspeito em flagrante, o crime tráfico de drogas. Como você pode observar nas imagens, várias porções prontas para a venda e também o consumo do tráfico de drogas. Segundo as informações, tudo aconteceu na região do Pedregal. E as guarnições da Cavalaria em rondas na região conseguiram avistar o suspeito que saiu correndo. Acabou sendo preso em flagrante e agora está sendo entregue aqui dentro da Central de Flagrantes, vai sentar como delegado. Graças ao mapeamento da Polícia Militar, orientado pelo comandante do batalhão, Coronel Rocha, conseguimos fazer esse patrulhamento já mapeado das bocas de fumo. E dessa vez, logramos o êxito em tirão um meliante da rua. Estava iniciando o tráfico de drogas na área, no momento que ele demonstrou nervosismo, a equipe conseguiu fazer a detenção dele com droga e dinheiro trocado, que caracteriza esse tráfico de drogas. Suspeito, passagens pela polícia já? Diversas passagens, principalmente quando de menor. Agora vai ser a primeira por tráfico, maior de idade. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, França Almeida, para o Cadeia Neles.